Oi, eu sou o Douglas Souza, eu sou ponteiro, tenho 24 anos e... Tá, não, eu vou pensar numa frase, bolar alguma coisa. E qual que era a outra coisa? Eu esqueci. A altura, tá, mas eu... altura. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Quer levantar a mão? Só tem que acertar aqui, só acertar o sonho. Quebrou o clima já, ó. Corta. Vou voltar que eu... É... As melhores também, como em todos os outros... Desculpa, você falou alguma coisa ou não? Não. Achei que tinha feito pra mim alguma coisa e tirou água. Foi mal. Que vem aí a final, final oito, né? Que tá... Volta, volta, volta. Vamos lá de novo. Volta. É, tenho 21 anos. É... É isso aí. Esqueci. A altura, pode ficar. Eu sou Riad, central do vôlei de Taubaté. Tenho 31... Que 31, cara? 31, quem dera se tivesse 31. Pode ir de novo? Vamos lá. Tchau. Tchau.